Acordei o sol A verdade era demais, por favor devolva a paz Que eu sentia com você aqui, tudo é maravilhoso Mas sem você não é perfeito Londres ficaria com você Bem mais bonita, ficaria com você Mais colorida, ficaria com você Londres ficaria com você Bem mais bonita, ficaria com você Mais colorida, ficaria com você Com você Acordei o sol ainda não apareceu Tudo aqui é cinza e frio, não dá pra entender Um ano parece dez anos longe de você A saudade era demais, por favor devolva a paz Que eu sentia com você aqui, tudo é maravilhoso Mas sem você não é perfeito Londres ficaria com você Bem mais bonita, ficaria com você Mais colorida, ficaria com você Londres ficaria com você Londres ficaria com você Bem mais bonita, ficaria com você Bem mais bonita, ficaria com você Com você Londres ficaria com você Londres ficaria com você Bem mais bonita, ficaria com você Mais colorida, ficaria com você Com você Bem mais bonita, ficaria com você Bem mais bonita, ficaria com você E aí